Estamos aqui na Reatec com Débora Martins, consultora da Atender Bem Consultoria. E Débora, fale pra nós a importância deste evento. Bom, um evento como este, em termos de prestação de serviço, em termos de produtos, de tecnologia, é de extrema importância. Pra quê? Pra que as empresas tenham conhecimento do que surgiu no mercado nos últimos anos. Quando a gente vê tantas empresas reunidas, tantas entidades e prestadores de serviços, a gente vê que realmente o evento ganhou a credibilidade que precisava. E as pessoas podem vir, inclusive as pessoas que estão saindo daqui, extremamente satisfeitas com as novidades que têm encontrado no setor. Por que participar deste evento? Bom, eu vim participar do evento pra fazer novas parcerias, pra prestar serviço pra empresas, ou seja, pra ensinar as empresas a como receber exportadores de necessidades especiais. É muito importante ter cotas pra receber essas pessoas. Mas mais importante ainda é abrigar essas pessoas, acolher essas pessoas e treiná-las da maneira adequada. E qual a sua análise após esses três dias de evento? Ah, extremamente positiva. Eu vi, não só recebi a visita de pessoas com necessidades especiais, não só recebi, fiz contato com o governo, com a prefeitura, com várias empresas. E assim, o saldo é muito positivo, porque as empresas fizeram muitos negócios, eu fiz muitos contatos e eu tenho certeza que a partir de agora...